Para muitos condutores, colocar um engate em um veículo é motivo de proteção em caso de acidentes. Mas é preciso ficar atento. Em alguns casos, o engate fica fora do que determina a lei. O acessório foi criado para rebocar, mas teve sua finalidade desviada. Acabou virando enfeite ou sendo usado como proteção em caso de pequenas colisões. Com a popularização dos engates, começaram os problemas. Esse não é um produto que pode ser ofertado por informais trabalhando. Porque ele depende de um projeto, depende de uma anotação junto ao CREA, de uma responsabilidade técnica. Por isso, em 2006, o CONTRAN editou a resolução 197, que foi aprimorada no ano seguinte e definiu as regras para o uso do engate. De acordo com a resolução, o motorista deve se atentar aos seguintes itens. O equipamento deve ter a esfera totalmente maciça e arredondada. Ele deve conter placa fixada contendo informações como o nome do fabricante, o CNPJ e o número de registro no Inmetro. A tomada elétrica com conexão ao veículo rebocado deve estar operante. É preciso também um dispositivo para fixação de corrente de segurança e não pode receber incrementos como iluminação. Para cada trailer ou carretinha fixada no veículo, nesse engate, ela deverá ter uma categoria de habilitação. Qual seria ela? Para a categoria B, no máximo até 3.500 quilos do peso bruto total. Isso somando a carretinha com o veículo trator. Acima de 3.500 até 6.500 quilos, categoria C e D. Acima de 6.500 quilos de peso bruto total, categoria E. Além disso, o motorista deve verificar se o engate não está tampando a placa do veículo. Qualquer irregularidade pode sair bem caro. Já que a infração é grave, o valor da multa é de R$ 127,69 e o veículo ainda pode ser retido.